O repertório que você confia Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ou boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Deixar a dor de ralar me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Deixar a dor de ralar me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Alô senhor, simplesmente romântico Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Deixar a dor de ralar me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Deixar a dor de ralar me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Eu era o mala das porta-malas